E aí, gente, bom dia! Estamos aqui mais uma vez pela nossa TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, é isso aí, da nossa padroeira, né? Pois é, o nosso arcebispo, Dom Valmor de Oliveira Azevedo, concedeu uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo, que foi publicada no sábado, né? E muito interessante a entrevista de Dom Valmor, já como presidente da CNBB. E ele se identificou como genuinamente baiano, de alma sertaneja, já que nasceu em Cocos, na Bahia, mas autenticamente mineiro. E aqui, entre outras coisas, ele aprendeu a ter serenidade. Inclusive, disse Dom Valmor, numa entrevista fantástica, maravilhosa, que o momento exige humildade e que ninguém deve se colocar como dono da verdade. E nesta condição, e assim como presidente da CNBB, ele defende um diálogo com o governo e diz que irá, de coração aberto, falar com o presidente Bolsonaro. Ele reiterou a aversão a rótulos como esquerdista ou progressista e disse que o importante é levar uma palavra de fé da igreja, que está ao lado daqueles que mais precisam, não só como fé, mas também daqueles que estão aí morejando, né? Precisando de ter emprego, de ter salário, de ter vida digna para se viver. Parabéns ao nosso querido arcebispo, Dom Valmor, pela entrevista maravilhosa ao jornal Folha de São Paulo, no último sábado. Pois é, agora eu quero falar para vocês da HELP. É, mas antes de falar da HELP, eu quero falar com a Patrícia de Ouro. Fala comigo! Estava esquecendo de você, Patrícia? Ah, sim, não esqueça de mim! Eu estava tão preocupado em falar para os aposentados e pensionistas que eu estava esquecendo. Não tem problema nenhum. Você está muito bonita. Estou bonita? Está bonita. É de poar, fala assim, poar. Poar. É, um pouco gripadinha. Bom dia, telespectador. Poar, você gosta de ser francês? É, porque eu vim da França, né? Eu quero gastar meu francês, entendeu, acirantão? E aí, Patrícia? Tem uma telespectadora, amiga nossa, que mandou aqui uma consulta a você, que é jornalista e advogada também. Ela disse que namorava, tinha um namorado, o namorado morreu e agora quer a pensão, mas o INSS não concedeu a pensão a ela. Pois então, é a dúvida da Samanta, acirantão, ela que é do Eldorado. Obrigada, querida telespectadora, pela sua audiência. E para poder responder a Samanta, eu procurei saber de quem sabe, não é mesmo? A advogada previdenciária, a doutora Patrícia Salomão Mechará, informou o seguinte, que quando a pessoa entra com o pedido de pensão por morte e o INSS, por sua vez, não reconhece essa união estável, não tem jeito. É necessário ajuizar uma ação judicial, claro. Ela tem que provar que conviveu com ele maritalmente. Exato. Porque só namorado não tem jeito, não. Exatamente, acirantão, porque nessa ação judicial é que ela vai aí provar durante esse processo, por meio de provas documentais, também testemunhais, de que ela realmente tinha uma união estável, duradoura, não é mesmo? É verdade. Que convivia, porque se for só namorado, namorado, não é dependente. O mais importante para o INSS é comprovar de que tinha uma relação estável. Agora, é muito importante, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, o INSS nega tudo. Gente, mas nós estamos aí frente a uma reforma previdenciária. E é um oba-oba também essa questão da pensão. Tem gente que tem a pensão, recebe uma, e aí depois não quer casar de novo. Se você deixar as coisas acontecerem como todo mundo quer, e achar que deve ser concedido assim, daqui a um dia não ia ficar ninguém mais, ninguém ia trabalhar, já ia viver de pensão. Exatamente. De pensão ou de aposentadoria. Ou de aposentadoria. E também, acirantão, é importante o que você está falando, porque tem aquele, não é o caso da Samanta, mas nós já recebemos outros casos também, em que a pessoa, o defunto, a pessoa que faleceu, o Decujus, que a gente fala assim no direito, tem esse nome, o Decujus morreu e aí deixou três, quatro mulheres. Pois é, olha aqui, uma pessoa que eu conheço, ficou aqui em Belo Horizonte, perdeu o marido, o marido não pagou INSS, teve muita coisa na vida, mas não cuidou do futuro dele e tal, ela ficou sem pensão. Sabe o que ela fez? O que ela fez? Voltou à cidade onde ela nasceu e ficou lá como se fosse uma trabalhadora da roça. Ah, trabalhadora rural. E ganhou a aposentadoria. A rural. Ah, ganhou a aposentadoria rural. É. Nunca trabalhou na roça, nem sabe como é que trabalha na roça. Não sabia nem pegar no lixado. Então, se você for pensar, se as pessoas não tiverem muito cuidado, todo mundo vai... Porque aqui é o país, infelizmente... Do jeitinho. Do jeitinho. Todo mundo quer levar vantagem. Você que é aposentado, pensionista e servidor público, você pode. Porque você é aposentado, servidor público, é pensionista e está precisando de dinheiro para se livrar das contas. Não é verdade? Chega aquele monte de contas. Então, essa é a hora. A chuva de dinheiro extra chegou. Ligue agora mesmo 0800 702 2322. Sabe aquele furacão de boletos que sempre aparece nessa época do ano? E PVA, IPTU, é uma série de boletos para pagar. Olha aqui. Não se preocupe. Na HELP, HELP, tem chuva de dinheiro para você. É. Vamos chamar dinheiro. Vamos o dinheiro chamar. E o dinheiro vai chover na sua conta, meu amigo, minha amiga. Vá para a loja pegar o seu dinheiro extra HELP. É isso aí. Lá na HELP, olha aqui. Você não precisa de... O seu nome passa tranquilamente porque não tem Serasa, não tem... Não tem SPC, não tem nada. Aposentado, pensionista, servidor público. É muito simples, muito rápido. Sem consulta. É SPC e Serasa. Em até 24 horas o dinheiro está na sua conta. Mesmo se você não tiver margem no consignado. Na hora H, tem ajuda que você precisa para resolver a sua vida. Ligue agora 0800 702 2322. Vá agora mesmo até a loja HELP e peça o seu dinheiro extra. A chuva de dinheiro extra chegou e vai inundar a sua conta. Precisou do dinheiro? Vai para a HELP. Pois é. Nós vamos fazer um intervalo, mas daqui a pouco vem conversar conosco. É a segunda vez que ela vem aqui. A pedagoga Jaqueline Caixeta, que vem falar de um assunto muito importante. A educação domiciliar. Daqui a pouquinho. A educação domiciliar. A educação domiculares. A educação domiciliar. Aí que vem aqui. Obrigado.